Deus seja louvado! Está entrando uma arma do trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Cássia Interação que fica situada na Avenida Bel Corrêa Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pina, Munhangaba, Estado de São Paulo, no Brasil, foram a mais de 100 países. Forte a pressão que está ligada aí nesta noite, já de segunda-feira, né, irmãos? O tempo está passando rapidinho, está voando, né, irmãos? Então, já é uma segunda-feira, com muitas coisas sobrenaturais, muitas coisas ocultas a serem reveladas nesta noite. E, né, irmãos, vamos já começar, não vou demorar, porque o Fabiano falou que a mãe dele não pode vir, né, que está com dengue e está de repouso ainda. É, aí está a mesma coisa. Era mesmo, porque é com dengue, até que ela está sendo forte, porque ela está comendo, porque muita gente não come nada. Tem muitas pessoas que não comem nada. O meu padraço, Jorge, gente, como ele passou mal, dor de cabeça terrível, ele falou que não dormia à noite, de tanta dor de cabeça, ele não conseguia dormir. Imagina o tormento que o meu padraço passou, falou que não comia nada. Ele começou a tomar aquele líquido hidratando, ele pensou que não ia aguentar. Mas depois, ele nem esqueceu, depois que passou, né, irmãos? Vamos começar já com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós ao seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos é hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe com a intentação, mas viva do mal. O seu reino é o poder e a glória para todos. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço para os irmãos que estão ligados. Eu vou colocar já aqui para os bastidores, não vou demorar hoje, né? Não vou demorar. Fabiana aí, ó. Fabiana Nefrazina. Vem de bicicleta, né, Fabiana? Vem de bicicleta hoje? É, foi uma perna boa daí. Bom, já é um exercício, né? Se sabia, estava para o João Viana lá hoje, tá bom. Já é um exercício. A Madriana acabou de estar estacionando o carro ali. O Mário sentado, a Mãe Fátima é um lugarzinho dela, irmãos, né? A gente vê o lugarzinho da Mãe Fátima, tantos anos naquele lugarzinho dela. Tantos anos, então... Mas eu creio que tem anjo no lugar e tem anjo com ela também, né, irmãos? A nossa irmã Lúcia Maria de Pinda. Forte abraço da nossa irmã Lúcia Maria de Pinda. Forte abraço para todos vocês. Nós vamos começar agora o quê, Fabiana? A palavra. A palavra. Que é a palavra. Vamos lá com a mensagem, Fabiana? Paz e uma Adriana. É, tá a mesma coisa. É a mesma coisa, uma Fátima. É a mesma coisa. Eu ouvi, ela tá almoçando. Ela tá sendo forte demais. O meu padrasto não comia nada, passou muito mal. Não dormia à noite. Ele ficava à noite acordado, de dor, uma dor da cabeça insuportável. Tem uns que sofrem muito. Abraço, uma Lúcia Maria de Pinda. Abraço, irmã. Tem que fazer repouso, né? Ficar de repouso. Repousar. Isso. Deixar ela de repouso. Tirar uma férias. Deixar ela deitadinha. É, repouso absoluto. Tem que voltar a repouso absoluto. Porque eles não estão internando ninguém, porque é muita gente. A cidade quase todinha, a cidade de Pina Managava, com dengue. Não tem lugar. É, tá tudo cheio. Não tem lugar. Ah, outra coisa que eu fiquei sabendo também. Eu fiquei sabendo hoje que o cemitério aqui de Pina Managava não tem lugar mais para enterrar pessoas. Não, vai lá em Moreira. Estão enterrando lá em Moreira César, que é o município próximo. Ele já tem o seu próprio prefeito lá em Moreira César, né? Tem o prefeito lá em Moreira César. Se for o mesmo, é conhecido nosso. É conhecido de família já. É um conhecido aí. É conhecido. Mas se for o mesmo. Mas se for o outro, eu não sei. Mas aí, fala que lá em Moreira César, está levando os corpos lá para Moreira César. Eu não sei como que vai aquela romaria aqui de pessoa andando na rua. Não tem como mais. Tem que ir cá e quem não tem carro. Vai ter que pegar o ônibus. E se chegar o ônibus, às vezes demora o ônibus. Eu não sei como está o sistema, mas só sei que não tem mais lugar no cemitério de Pina Managava, municipal aqui de Pinda. Não tem lugar para enterrar as pessoas em Pinda. Lotou o cemitério de Pina Managava. Não tem lugar mais para enterrar. Então, estão mandando lá para Moreira César. Porque lá tem cemitério. Eu nem sabia que tem cemitério de Moreira César. Já passei lá. Já viu? Já. Eu nunca vi, mas nunca soube. Eu perdi aonde. Você passa pela ponte. Você passa lá. Você passa uma ponte assim? Lá no meio do estado. Não sei se é antes dele, você vira na direita. Glória a Deus. A nossa irmã Cida Pereira. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todas. Amém. Dá honra e glória ao nosso Deus. Só Deus para estar no controle. Não, olha só que saiu aqui. Jonas. Não vou demorar, mas porque a gente tem... Tem que ter um horário também e a nossa irmã tem que ter uma assistência, né? Jonas, capítulo 1. Só um pedacinho só. Do 1 até o 5 só. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir, de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Olha a palavra que saiu aqui nessa noite, irmãos, né? O Senhor, muita vida, uma orientação para a gente seguir alguma coisa, para a gente fazer algo da parte de Deus. Então, não tema, irmão, quando o Senhor fala em nosso coração. Vai por ali, faça por assim, né? Faça aquilo, alguma coisa, outra coisa. Que Deus fala nos nossos corações, com certeza, irmão. É tremendo, irmão. Eu já vi, eu escutei a voz do Senhor falando comigo. Muitas e muitas das vezes. E o resultado foi maravilha, viu, irmão? A Adriana pegou pela fé. Saiu aqui, irmãos. Lucas 10, 19. Olha que saiu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano. É forte? Lucas 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Mãos, isso é para pessoas que confiam. A pessoa está com uma aliança com Deus, né, irmãos? Uma aliança com Deus é algo inviolável, né, irmãos? Você pegou três, Adriana? Peguei. Mas tem mais, ó. Vi um, né? Tem três aqui. Mas eu ponho uma mãe. É, irmão. Não é nada por acaso, Adriana. É Lucas 10, 19? É. O outro é 1 Tessalonicense 2, 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Isso aqui é a palavra irmã forte. 1 Tessalonicense 2, 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Nós temos que falar aquilo que realmente o Senhor quer, não para agradar, jogar confete, isso aqui, também falar o verídico, aquilo da parte do Senhor, mas com sabedoria, né, irmão? Porque cada caso é um caso. Vamos ver para o outro aqui. Ah, não. O que veio é que você pegou três, né? Estava meio aqui, que você não viu, estava escondidinho junto com um. É Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó, tanto de dobra, tudo quanto Dantes possuía. Jó 42, 10. Mas quem não conhece essa mensagem, irmão, o Senhor virou o cativeiro, irmãos. Mas, na verdade, eu sinto aqui da parte do Senhor, irmãos, o Senhor moveu, irmão, para ele não negar a fé em Deus, porque até a última hora, mesmo que ele deixasse, entregasse o corpo dele na cinza e entregasse o Espírito, ele não negou a Deus. Né, irmãos? E Deus vê tudo, irmão. Em secreto vê tudo. Vamos aqui, irmão, esse que veio aqui o 4, João 14, 12. Nome muito lindo, João. João 14, 12, diz. Na verdade, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Linda, irmão, João 14, 12. Na verdade, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. É uma coisa maior. O próprio Jesus falar isso foram coisas maiores ainda. Isso é a fé, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes, a gente vê uma fé ao tamanho do grão de mostarda e falar algo, e se algo acontece, porque a palavra tem poder e o pensamento também. Vamos aí, nesse momento, para os mistérios. Deixa a Bíblia aqui, irmãos. Aqui, ó. Eu também tenho medo que o meu celular está muito ruimzinho, irmãos. O culto anterior tem uma mensagem das pessoas. Eu tinha certeza que tinha colocado joinha. Eu vi que ela colocou no joinha. Quando foi lá, não estava joinha, porque o meu celular está mais Lelé da Cuca que o próprio Lelé da Cuca. Meu celular está... A mão está demais. Hoje é segunda-feira de cura. Olha só, irmão. Hoje é segunda-feira, não só de cura. Hoje é segunda-feira de cura e libertação para o Brasil exterior. Nós estamos na terceira semana da campanha O Poder da Jejum da Fé. É forte essa campanha, irmãos. Hoje é dia 25 de março. Nove meses por Natal. Já está contando, Fabiano? É. Nove meses. Nove meses. Nove meses? E quatro meses é meu aniversário. O Fabiano já está... Quatro por meu aniversário e nove por Natal. E nove por Natal, né? Ei, Natal maravilhoso, né? Lembrando que Santa Ceia de Milagres será no dia 5 de abril. 5 de abril. Não sei se é feriado ou não. É agora. Hoje que eu falei para o Mário, eu vi no calendário, eu falei, puxa, sexta-feira agora é feriado. Segunda-feira é feriado? Feriado tem pinda. É pinda, mas quer que eu vá até igual. Meu... Ah, então não vai abrir o comércio? Daí não. Daí me anda tudo. Trabalho quinta, depois já volta na terça. Ah, gente. Então vai pegar, então, vários dias, né? Sexta, sábado, domingo. Segunda, quatro dias. Feriado. Quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo é quase. Segunda, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, cinco dias. A pessoa aproveita e faz alguma coisa. Agora que é outono, né? Vamos lá, então? Primeiro. Não duvidem mais. Não duvidem. Mas hoje vai ter curas e libertações. Libertações. Hoje. No dia... Hoje, 25 de março. Pra não duvidar mais. Porque no dia de hoje, agora, hoje, vai ter curas e libertações. Não importa o que você tá passando, em qual área seja. Hoje vai ter curas e libertações. No plural. Vamos para o dois. Ei, você. Ei, especial. Não tenha medo de ficar velho e solitário. E eu tava pensando... O Fabiano do céu. Tava, Fabiano. Como que pode, gente? Hoje eu pensei nisso. Fabiano, ó. Ei, você, especial. Não tenha medo de ficar velho e solitário. Ah, fica velhinho, solitário. Quem vai cuidar? Quem vai... Né? Aquela coisa toda. Não para... Aqui falou para não... Para não ter medo, não. Não ter medo. Vamos para o próximo? Sim. Um dia, todos nós vamos ficar velhinhos, mas nunca estaremos sozinhos. Ó. Um dia, todos nós vamos ficar velhinhos, mas nunca estaremos sozinhos. Entendeu? Se nós chegarmos até ficar velhinhos, né, mamãe? Se nós chegarmos até lá. Porque até... O povo, antigamente, o tempo da minha avó, dos meus pais, dura bastante. Mas na nossa época, porque eu não sei, não. Próximo. Ou três, né? Qual é o quatro? É, é, é... Ah, é o quatro, né? É, um dia nós estamos com as cabelinhas. Bom, é o quatro. É isso, Fabiana. Fabiana está com a cabeça com a cabeça dele. É a calculadora. Quatro. Não tem como escapar do ciclo dessa vida terrena. Ó o quatro. Não tem como escapar do ciclo dessa vida terrena. Não tem como escapar. Que todos nós... Não adianta, irmão. Todos nós vamos pegar essa trajetória. O Mário cismou e bateu o pé que falou que ele não... Que ele vai ficar na terra. Ele falou assim... Eu falei, mas todo mundo vai partir. Ele falou que ele vai ficar na terra. Ele falou que não, que ele vai ficar na terra. Eu falei, mas quando todo mundo foi embora. Ele falou, ó, me viram de um jeito. Quem vai fazer comida e todo mundo foi embora da terra? Ele falou que vai ficar aqui na terra, no planeta. Todos nós vamos embora daqui. Todos nós. Mas tem mais, vamos lá. Cinco. os anos de nossas vidas passa como ir como ir subir subindo em cada degrau dessa vida. É isso. Os anos de nossa vida passa como ir subindo em cada degrau de nossa vida. É os anos. Cada degrau um ano. Fiz um degrau um ano. Fiz outro degrau um ano. Vai subindo, vai subindo, subindo até chegar ao céu. Próximo? Seis. Seis. De criança vamos para adolescência. Depois de jovem a adulto. E de adulto passamos de coroa velhinhos. Ó. De criança vamos para adolescência. Depois vamos de jovem a adulto. E após adulto nós passamos de coroa a velhinhos. Coroa a velhinhos. Coroa depois dos 50, né? Próximo. É sete. Sete. Ó, sete. Na realidade a criança não é ó, na verdade a criança não é determinada pela idade e sim pela sua inocência. Porque o mundo dá número. O mundo dá nome. o mundo coloca um sistema e quer que a pessoa segue aqui mas no mundo apesar que cada país tem um sistema diferente. Brasil é um sistema em outros países é diferente, irmãos. Aqui, ó. De criança vamos para não, é o sete, né? Na realidade a criança não é determinada pela idade e sim pela inocência. Enquanto a criança tiver inocência, irmãos. A pessoa tem 12 anos e 12 anos é criança. Mas enquanto tiver inocência tiver 13 anos 14 anos 15 anos normais que seja mas tiver aquela inocência é como uma criança. É a inocência. Se for determinar pela idade que o sistema coloca porque tem pessoas bem mais novinhas que já é um adolescente e pessoa com 9 anos já é um adolescente pessoa formadinha. Vamos lá se for ver por isso, né, irmão? Vamos para oito. E também o adolescente não é por idade é sim pela sua pelo seu desempenho e também o adolescente não é por idade é pelo seu desenvolvimento seu desenvolvimento não é pela idade vou taxar uma idade porque o pessoal é adolescente de tal idade a tal idade na verdade se for olhar mesmo pela lógica é pelo seu desenvolvimento desenvolveu tem adolescente com 9 anos já está formadinho já está tem adolescente com 9 anos 10 anos como adolescente já formou o tal corpinho formado tem outro não que tem 14 anos já é uma criança ainda falando do físico do corpo não é formado não é formado eu fui tornar uma adolescente com 14 anos para cima próximo quanto lá 9 sobre ser jovem vem do estado de espírito e não da idade repetindo sobre ser jovem vem do estado de espírito não da idade o jovem vem do estado de espírito a pessoa se sente a pessoa se torna a pessoa conquista a palavra o pensamento tem poder aquilo atrai o mundo da atração existe esse mundo de atração existe um portal de atração que é tão verídico tão verdadeiro que muito muito discorda muito duvida muito não entende muitas pessoas que ainda é bem complexo para algumas pessoas mas esse mundo que vem esse portal isso é verídico é verdadeiro a pessoa tem que aprender um pouquinho dessas coisas que fogem do entendimento de muitas pessoas é uma coisa que é inexplicável próximo 10 já o adulto são pessoas já vividas sérias e realizadas pessoas adultas se for olhar no todo se for olhar numa lógica são pessoas já vividas sérias e realizadas tem pessoa que é séria adulta eu conheci um jovem de 19 anos dá um nome para ele 30, 40 anos para o rapazinho 19 anos com 15 anos já tinha a cabecinha de um senhor 15 anos de idade conheci um jovem vamos para o próximo 11 o coroa são as pessoas de melhor idade geralmente após os 50 anos que querem que querem viver por eles o 11 os coroas os coroas são as pessoas são pessoas da melhor idade geralmente após os 50 que querem viver por eles porque já viveu a vida inteira para cuidar disso para alisar aquilo então eles querem viver por eles então a pessoa já amadurecer a melhor idade após os 50 anos a pessoa já está uma pessoa livre de qualquer coisa a pessoa quer procurar fazer alguma coisa uma atividade alguma coisa porque eles já vivem os filhos tão grandes que tiveram um filho os filhos já estão moços já estão grandes já estão vivendo então eles agora querem viver a vida deles depois de 50 anos como a turma do mundo chama de coroa mas são melhor idade viu próximo 12 vamos lá já as pessoas velhinhas são aqueles que passam mais tempo deitada do que em pé já as pessoas velhinhas são aqueles que passam mais tempo deitados do que em pé literalmente os velhinhos a pessoa está mais de repouso mais velhinho se cansa mais então a pessoa fica mais deitadinha porque as pessoas estão de uma alta idade mais velhinho né irmãos enfim fora de regra de idade porque cada país como falamos tem algo diferente porque lá na Itália é considerado as pessoas de idoso 75 anos na Itália procura saber sobre a Itália porque lá cada país tem o seu sistema tem a sua maneira mas a maioria nos faz do mundo todinho né irmãos é 65 70 anos e é idoso mas na Itália é 75 Brasil é 60 né é 60 mas o pessoal que fala isso falou que tem 50 pra ele já é idoso próximo 13 hoje haverá cura interior não tenha medo do amanhã Deus proverá hoje haverá cura interior não tenha medo do amanhã Deus proverá vai ter cura interior hoje pra não ter medo que Deus vai prover com a necessidade de cada um próximo 14 14 14 14 14 14 hoje o senhor está curando todos os mais os mais não hoje o senhor está curando todos os medos interior e ansiedade pela vida olha hoje o senhor está curando todos os medos do interior de medo e ansiedade pela vida hoje é um dia especial de cura cura interior próximo 15 a vida não se acaba aqui a vida continua em um lugar maravilhoso tem pessoa que pensa que morreu até hoje pensa que morreu acabou e pensa que morreu acabou a pessoa vai dar parte dessa vida né um bozinho uma tiinha alguma pessoa ali a pessoa só falta se jogar junto acho que morreu e acabou nunca mais vai viver que não vai viver o que não existe morte não existe morte não existe Jesus é o exemplo ele ressuscitou né e ele está num lugar irmãos Jesus falou na casa do meu pai é muita morada e lá a família fica reunida olha lá é o dezesseis o quinze a vida não se acaba aqui a vida continua em um lugar maravilhoso agora o dezesseis um dia estaremos todos reunidos com os que com os que já foram né familiares amigos né pessoas do peito coração um dia estaremos todos reunidos com aqueles que já foram familiares pessoa do peito pessoa se eu aconchegada aquela pessoa que você gostava que você estimava pessoas próprias parece que até animais né vão ver até animais o vizinho que foi você pegou todo aquele bichinho o primeiro cachorro teve um cachorro lá em casa gente o cachorro parecia que se a gente o cachorro seguia onde meu pai era caçador meu pai ia caçar o cachorro ia buscar a caça lá a gente tinha um papagaio o papagaio chorava de saudade ele morreu de saudade quando eu era nenenzinha eu chorava daí o papagaio corria lá na frente Lucinha eu chamava minha mãe de Lucinha na época Lucinha a Cecília está chorando eu era nenenzinha o papagaio ia avisar acredita uma coisa dessa próximo 17 estaremos reunidos em um mundo melhor em outra dimensão espiritual estaremos reunidos em um mundo melhor em outra dimensão espiritual porque já tem de fato esse mundo é um portal é um álbum que já está preparado é paralelo ao nosso numa dimensão alta próximo 18 estaremos junto com Deus e com nossa nossos familiares eternamente que coisa mais linda irmãos estaremos junto com Deus e com os nossos familiares eternamente lá é a eternidade aqui esse mundo é de provação aqui é uma passagem esse corpo nosso é emprestado um dia ele vai ficar aqui a pessoa não corta seu cabelo fica aqui corta a unha fica aqui então um dia o nosso corpo também vai ficar aqui mas a gente continua num lugar maravilhoso mas celestial próximo ou glória 19 hoje além da cura vai haver libertação até mesmo de caso que parece perdido hoje além da cura vai haver libertação até mesmo de caso que parece perdido em situações falam não está perdido aquele caso não tem jeito tem sim que hoje vai ter ou glória próximo 20 20 no princípio era o verbo o verbo se fez carne esteve no meio de nós e muitos o rejeitaram no princípio era o verbo o verbo se fez carne esteve no meio de nós e muitos o rejeitaram verbo Deus a palavra Deus em forma de homem em forma de filho Deus desceu nessa terra em forma de filho né irmãos Deus nosso pai celeste o Deus né irmão era o verbo ele esteve na terra ele esteve no meio de nós em forma de filho né irmão de forma de filho depois voltou pra lá porque pai filho e espírito santo é um só muitos não entendem isso é um só Deus esteve conosco é meio assim meio complexo pra algum mas ele é um só Deus né ele era o verbo ele veio da terra como filho é uma coisa que muitos não vão entender acho que é loucura para o mundo mas não para nós e depois ele foi crucificado terceiro dia ressuscitou né irmão e foi levado em corpo tudo porque pai filho e espírito santo é um só próximo 21 está chegando uma grande comemoração por aí amém está chegando uma grande comemoração por aí se o moço estão detalhadas essas coisas vai haver comemoração não sei no que mas vai haver uma grande comemoração prepara aguenta coração vamos para o 22 nunca esqueça depois da luta vem a vem a vitória e ela já está chegando glória a Deus nunca esqueça que depois da luta vem a vitória e ela já está chegando a vitória já está chegando chegou próximo 23 e aí você não se preocupe com essa dor no meio das suas costas e aí você não se preocupe com essa dor no meio das suas costas o senhor está tocando essa dor no meio das costas não sei para quem que é se é alguém que está assistindo não sei mas o senhor já está tocando uma dor no meio das costas próximo 24 hoje o senhor está tocando em todas as enfermidades glória a Deus hoje o senhor está tocando em todas as enfermidades em todas quem tiver enfermidade ou tiver alguém que você conhece através da nossa fé aqui vamos apresentar vamos apresentar sua mãe começa a mentalizar pensa ela pensa nela na cabeça mentaliza aquela pessoa que precisa não importa onde a pessoa está que se na lua não importa onde a pessoa esteja que o senhor está visitando agora glória a Deus próximo 25 e hoje 25 é hoje é 25 e vai quebrar todas as correntes do caminho e hoje Deus vai quebrar todas as correntes do caminho as correntes que tiver no seu caminho impedido você passar impedido você prosperar financeiramente na saúde nos negócios no financeiro no sentimental alguma coisa que está te impedindo você hoje está quebrando todo o broqueio próximo 26 Deus pediu para Jona se levantar olha Deus pediu para Jona se levantar e ir e ele se escondeu Deus pediu olha olha Deus pediu para Jona se levantar e ir e ele se escondeu ele se escondeu vamos para o 27 Jonas se afastou de Deus e viu é e veio o vento e ele quase pereceu Jonas se afastou de Deus e veio o vento e ele quase pereceu quase mas não pereceu porque 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 houve arrependimento no coração de Jonas três dias dentro do peixe três dias e três noites em terror ali imagina que ele não passou ali também três dias de luta três dias de sofrimento mas também quando sai é para a glória do Senhor próximo 28 Deus teve misericórdia de Jonas porque ele se arrependeu e voltou para Deus Deus teve misericórdia de Jonas porque ele se arrependeu e voltou para Deus voltou a dialogar voltou a conversar voltou a falar ele não temeu não teve medo mas confiou que só mesmo Deus na vida dele só deu para fazer algo para ele chegarmos o limite o medo dele sumiu e veio a coragem através da fé próximo 29 28 o 27 foi Jonas se afastou de Deus ele viu o vento e ele o 28 foi Deus Deus teve misericórdia de Jonas é isso mesmo Fabiana Deus teve misericórdia de Jonas porque ele se arrependeu e voltou para Deus agora 29 o povo é o Fabiana tem uma matemática cabeça que rapaz o povo do mundo é guiado pelo vento e e não sabe por onde vai é o povo do mundo irmãos é pelo vento o povo do mundo é guiado pelo vento e não sabe por onde vai muitos vão guiados pelo vento muitos vão guiados pela cabeça dos outros muitos vão guiados pela mídia muitos vão guiados por conselhos não sabe porque não tem a direção de Deus vai pelo vento vai ali de uma maneira aleatória da vida olha o último 30 né mas o povo de Deus é guiado por Deus e são livrados de todos os males mas o povo de Deus é guiado por Deus e são livrados de todos os males bem-aventurado aquele que põe Deus na frente oh glória louvado seja Deus amém mas nem precisa passar salvamento Deus abençoe o pai nosso vou virar pra cá fazendo o pai nosso porque é da má Fátima lá a gente pensava que é a má Fátima lá né eu vou dar as tentas pra ela pai nosso que está aí no céu santificado seja o teu nome venha a nós ao teu reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos aúdio perdoa nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido não nos deixe que a gente está são mas livra do mal pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre amém que Deus seja que Deus seja eternamente louvado cortar pra você que está ligado nesta noite né mas que voltou o calor um pouquinho não voltou voltou o calor um pouquinho voltou o calor um pouquinho voltou o calor um pouquinho né voltou o calor gente do céu voltou mas eu estava tão feliz com o frio sabe quando eu tomei banho hoje o chuveiro está queimado caindo na cabeça do Mário eu tomei eu varri a casa todinha falei quer ver o meu aquecimento é a vassoura peguei a vassoura varri tudo os dois salõezinhos da igreja aqui varri a casa inteirinha na hora comecei a ficar com calor já estava até um solzinho lá fora foi pouco para me tomar banho com frio até que estava de boa estava de boa a gente volta quanto? ah amor quarta-feira meia hora antes viu? ah é sete horas não esquece quarta-feira é não esquece não quarta-feira meia hora antes sete horas já estou entrando no ar aqui quarta-feira meia hora antes dezenove horas sete horas da noite em ponto já estou entrando no ar seis horas preparo o rambo depois janta aí já porque abriu a igreja na frente nas quarta-feiras começa dezenove e trinta mas às vezes começa a cantar eu não tenho caixa de som nem microfone vamos ver porque na outra quarta não atrapalhou mas vamos ver nessa quarta-feira né uma questão conexão e Adriana e Adriana Shalom Adonai até quarta que lindo é o Mário vai cantar é o Mário vai cantar